Bom, galera, há um certo tempo lançaram as caixas Limited Edition. Essas caixas aqui, basicamente, são caixas que têm um prazo pra terminar. Como vocês podem ver aqui, ó, 12 dias pra terminar. Eu acho que ela acaba mais ou menos junto com o evento, tá? O evento Vikings. E, basicamente, galera, essas caixas aqui sempre têm uma constante atualização. E ela, por vocês verem, ela não é cara, não. Tem caixa de 1 dólar, tem caixa de 1,75, tem caixa de 3,50. E eu deixei de trazer uma abertura de caixas desta aqui pra vocês, pra ver se a gente consegue profitar um pouquinho. Eu achei muito fantástico a obra de arte que o K-Drop faz, né? O trabalho que eles têm pra fazer isso. Isso aqui foi algo muito bem feito, tá, galera? Em algo 3D, não sei quem faz isso, mas deve ser um cara muito top mesmo pra fazer um trem desse. O K-Drop tem um carinho imenso com as pessoas que brincam nele, que apostam nele, né? Tentam a sorte nele. E, resumidamente, galera, basicamente, eu vou tentar hoje abrir umas caixas dessa aqui pra ver se a gente tem um lucro aqui dentro do CSGO. Ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 5 caixas, tá bom? Antes de iniciar qualquer coisa, eu já vou iniciar, vou abrir nessa caixa de 6 dólares aqui. Mas eu vou falando pra vocês, o editor vai deixar passando aí na tela, um sorteio que eu tô fazendo aqui do K-Drop, tá bom, galera? Um sorteio de uma baioneta, rapaziada, sério mesmo, uma baioneta, irmão. Nada mais nada menos que quase 1.700 reais. Pra você participar é muito simples, qualquer depósito, toda vez que você deposita aqui no K-Drop e usa o cupom do NX, além de você ganhar 10% de bônus, você vai ter uma chance de ganhar uma screen extremamente fantástica, tá bom? Então deixa o like e se inscreve no canal. E vamos lá, galera. Primeira abertura, 30 dólares, vamos ver o que vai dar de profit. Lembrando, galera, os últimos vídeos eu profitei bastante, tá bom? Eu acho que deu lucro, mano. 41 dólares. Safe, safe. Vou colocar o upgrade 2X, mano. Quero nem saber, velho. Vamos ver se vai pagar, galera. Vamos ver se vai pagar 2X, rapaziada. Nice, galera, já pagou. Já começamos lucrando 41 dólares, 2X. As mesmas skins, né? Mas tudo bem. Vamos lá, open ange, mais 30 dólares. Vamos ver o que vai dar aqui nessas caixinhas aqui. Mais 30 dólares. Eu acho que vai pagar de novo. Pagou 29 dólares, galera. Eu vou fazer o upgrade 2X de novo, rapaziada. Vamos ver se vai pagar, mano. Será, 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 será? Não pagou, rapaziada. Mas ainda a gente tá no lucro, velho. Vamos lá. Só mais uma. E eu vou fazer de novo o upgrade 2X com o que vier, rapaziada. Depende, se vier uma faca muito cara, não dá pra fazer, né? Mas eu acho que aqui dá pra fazer tranquilo. 28 dólares e vamos ver se vai dar bom, rapaziada. Vai, 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 vai. Não deu, galera. Esse negócio de upgrade é bom às vezes, né? É bom você, tipo, arriscar uma vez só, depois para e etc, tá bom? Eu já vou direto pra caixa mais cara, 16 dólares, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu já perdi 2 upgrade. O que vier aqui, eu jogo no 2X. O que vier aqui, eu jogo no 2X, rapaziada. Só não pode vir uma skin extremamente cara, né? Porque aí não compensa fazer isso, né? Opa, não veio uma skin extremamente rara. Então, 2X, mano. 2X. Agora vai pagar, rapaziada. Agora vai pagar. Para, 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 para. Boa, rapaziada. Beleza. 100 dólares, tá bom? Mas eu acho que a gente lucrou sim. A gente lucrou. A gente pode abrir por quanto? A gente ganhou 100 dólares. Beleza, lucramos, rapaziada. O que vier aqui de novo, 2X, rapaziada. Eu quero pegar uma sequência de win, rapaziada. Beleza. 2X, galera. 2X e não se fala mais nisso, rapaziada. 2X, 2X. Vai pagar, vai pagar. Boa, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte, vou aqui no melhorar para a gente tentar lucrar mais ainda. Lembrando, galera, tem muitas caixas aqui com skins extremamente barata, mano. Então, tipo, vale a pena você arriscar. 5X aqui, será que paga, mano? Vamos ver se paga. Paga não. Se fosse para esse lado, talvez. Mais um 5X, talvez, velho. Vamos lá. Mais um 5X, talvez. Vamos ver. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe, tá? Não pagou. Ok. Beleza. Mano, eu gastei 50 dólares, galera. Eu vou jogar 50 dólares de novo. Um 5X, mano. Vamos ver se vai pagar, velho. Tô doido para pegar um 5X, rapaziada. Mas não deu muito bom, não. Mas tudo bem. Agora eu vou jogar 10X, galera. 10X, vou jogar 40 dólares. 400 reais. 400 dólares. Será que vai pagar, rapaziada? Tá com caro, tá com caro, tá com caro. Hum... Não pagou, velho. Eu vou fazer um contrato. Fazer um contrato com as skins que eu tenho aqui. Para ver se a gente consegue profitar um pouquinho, tá? Vamos ver o contrato aqui com essas skins aqui tudo, ó. Vamos ver se dá um lucro, né? O contrato é basicamente de 122 dólares. Eu posso receber um item de 24 até 452. 3, 2, 1. 122 dólares para um 37, rapaziada. Não deu muito bom, não. Eu não gosto muito desse contrato aqui, não. Galera, eu vou fazer uma coisa aqui de doido. Eu tô com uma skin aqui de 596 dólares. Eu vou colocar um 2X, mano. Porque eu sou desses, rapaziada. Vamos ver. Vai 2X, 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 2X. Boa, rapaziada. Tá lá, mano. Regaçamos o keydrop agora, velho. Tô falando. Se não paga por bem, a gente vai ganhar por mal, velho. Se não paga por bem, a gente vai apelar e vai ganhar mais ainda, rapaziada. É isso que a gente faz, tá ligado? Agora eu vou abrir uma caixa, rapaziada, baratinha. Para vocês entenderem quanto que tá os valores dela, tá bom? 5 dólares. Vamos lá. Vamos ver o que dá aqui. 5 dólares. A caixa é barata porque tem muita gente que fala assim. Não adianta. Eu não tenho condição de depositar muito. Será que dá lucro essa caixa? Vamos testar aqui porque nem eu sei, né? Ó, essa aqui já não deu lucro de primeira, né? Vamos ver aqui de segunda se vai dar algum lucro. Certo? Ok. Aqui eu acho que vai dar lucro, rapaziada. Boa. Deu lucro. Ok. A chance de dar lucro aqui é boa, rapaziada. Tem muita gente que ganha aqui, ó. Volsher de 100 dólares, etc, tá? Então a chance de dar bom é bem bom. Olha aqui, 8 dólares, mano. Aí sim, rapaziada. A caixa é boa. 1 dólar, velho. Tipo assim, é uma caixa barata para você tentar abrir, entendeu? Olha, mano. Essa aqui deu bom demais, velho. 5 dólares. Ok. Achei que ia dar mais, achei que era uns 20 dólares, mas tá bom, né? Vamos ver só mais uma vez aqui para a gente finalizar. Ok. E aqui eu acho que não deu muito bom, não. Mas o bom daqui é que você pode fazer o upgrade 2x, mano, ó. Fez o upgrade 2x, ó. Já tá lá já, ó. Já recuperou. Ganhei aqui já. Easy do Easy. Bom, rapaziada. Basicamente é isso. Essa aqui foi as cards limited edition da semana aí. Espero que vocês tenham gostado. Se caso vocês gostarem, deixa o like. Vem aqui no Keydrop. Link na descrição. Vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. E o lucro foi feito, tá? O lucro foi feito. Um grande abraço para vocês. Valeu, falou, fui. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti